Você já tomou pau, porque eu já vou encaixando no instrumental Porque minha rima é um tiro de parafau A história que eu faço, assassino de interestado alto Isso aqui é conexão, Paraná e SP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Isso daqui é Zona Leste, SP e Paraná Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Então vem, vou, 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 vou Pega! 3, 2, 1, no tempo Eu já encaixo, eu provo, é meu momento Se o beat é boom-bap, é total sentimento Pra você, mano, não é total satisfação Eu amasso meu funk, vai falar que é total gratidão Ser amassado pelo Young Zena MC, o Zanini Quando você rima, truta é um crime Porque o Young te agride e não te oprime Você é figurinha repetida, o álbum da Panini Então, não adianta que eu já vou encaixando, mano Eu vou mostrando que tudo que eu faço aqui é fritale Eu posso rima sóbrio ou bêbado até no baile Mas eu provo que minha vida não é 8 mile Pois eu já tô correndo 100 milhas à frente do meu oponente Que tá se achando muito inteligente Mas só que você aqui é capataz Você fica pra trás Porque eu sou anos luz na sua frente Então não adianta, é verso sem suporte Você pode até acertar com uma punchline Mas só que você pode cair, isso aqui é detalhe Eu te mostro 30 segundos só de puro freestyle É o Young que na frente já tem mim pro Zanini Ele falou até que é de álbum Panini Eu roubava mercado hoje e eu só roubo a cena Agora eu entendi porque que a minha rima é um crime Hoje eu sou criminoso e eu trafico informação Hoje eu trafico o corpo e o seu vai parar no chão Sabe por que que você é ruim aqui nessa batida? É Panini te ganhar Figurinha repetida eu vou ganhar Hoje também amanhã Se pra semana que vem eu volto aqui E a minha mente vai tá sã Porque cê sabe que agora essa é a batida, meu mano E eu vou te explicar por que que você tá pambando É o álbum da Panini Então vou te explicar por que minha rima é valiosa Mas igual a figurinha do Neymar ou tipo a do Messi Que já virou lenda Hoje eu tô rimando e ia pra escola só pela merenda Sabia por que que agora eu vou ser ruim nessa destreza Eu demonstrei só a fraqueza Hoje o rap põe comida na minha mesa Certo, família, muito barulho pro primeiro holder Da forma que aconteceu Barulho para as imagens de Ongui Diferentemente barulho para as imagens de Zanini Pra um só e com vontade, família Eu sei que cês podem ir mais Barulho para as imagens de Ongui Barulho para as imagens de Zanini Zanini 1x0 Já joga a mão pro alto Já solta o beat, DJ Já solta o beat Barulho para as imagens de Zanini Vai morrer, vai morrer, vai morrer Irmãs em três É três, dois, um, um, dois, três Pra matar esse cabaço Enquanto eu tô rimando Cê não acompanha o meu espaço Sabe por que que cê é burriso? A história já era Fiz história no PR E agora eu faço em Itaquer e Itaquerão O seu corpo vai pra valor, amigão Porque cê já deu o pé e pra mim você vai pro chão Eu tô calmo e tranquilo nesse versado Porque tudo que eu falo é um plano arquitetado Sempre mais bem pensado pra matar o cara que tá na minha frente Não importa se hoje cê morre como indigente Eu sei que se você morrer sua história não é frequente E cê vai morrer fazendo história como a gente Como um cara que morreu com um prego na mão Minha história é diferente Eu morro com o mic na mão Palmeado aqui, essa é minha história E cada rima, cada disciplina Em cada esquina, em cada história Eu construí minha história através dos olhares Porque eu sei que eu vim do gueto Tipo o zumbi dos palmares Vai morrer Vai morrer Vai morrer Então vai morrer Porque agora eu sou frio e calculista Já morreu Eu já exterminei mais um na pista Você não é zumbi dos palmares Então para a cara Repara, cê tá perdendo um preto filho de Dandara Sabe por quê? Já fiz história na sua quebrada Como cê já tá na minha Eu faço a rima improvisada Porque já não é cruel Sente o gosto do fel Fiz história Tem um pouquinho da zona leste em Cascavel Então, você tem que tá estudando Enquanto a rima truta agora Eu sigo arquitetando Você falou de Neymar, carrai Tá ligado? Respeito, pai Cê é figurinha do Neymar Cola no alvo não, cai, cai Aê, cê tá ligado Que agora eu já vou dizer Só mece com o antigo Eu faço o dobro do que você Sabe por quê? Com o Mike, mano Eu não vou falecer Sabe por quê, meu mano Agora que eu vou te explicar Como que você disse Que morre com o Mike na mão Se o Mike é minha arma Eu morro sem atirar É isso, é isso Quem começa? Bate em volta Aê, bate em volta 4-2-2-2 Certo, rapaziada? Zanini começa Joga aquele beat monstrão E aí, rapaziada? Primeiro, terceiro round Vamos jogar aquela energia Joga a mão pro alto aí, ó Esse é clássico, hein? Esse é de assassinato Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Eu vou rimar tranquilo Hoje a cultura se perpetua Cê sabe que isso aqui É a cultura de gueto e da rua Cê fez história na minha quebrada Ô camarada, então nada mais justo Que eu fazer história na sua Hoje eu tô chegando E você vai morrer aqui Sinceramente o Zanini matou o Yonghi Sabe por quê que você é burro E cê é vacilão Vou deixar sua cara estampada Bem no seu próprio chão Eu também vou fazer história na minha quebrada Calma lá, truta Eu faço a rima que é improvisada Até porque truta Eu sou pragmático Minha história Ela é fragmentada Mas não aparece em livro didático Sabe por que agora Você já tomou pau Porque eu já vou encaixando No instrumental Porque minha rima É um tiro de parafal A história que eu faço Assassino de inteiro Estadual A sua rima É um tiro de parafal Mas pelo visto A sua história é de animal Que eu tô te batendo Cê sabe Então não se mete Que minha rima É mais destravada Que a K47 Que a K47 Só que você não inove Reprose Você é miclado Eu sou Kalanashinikov Aê, cê tá ligado Que o papo já tá profano Tá perdendo pro primato Eu tô ensinando o ser humano A sua rima é um Kalanashinikov Mas sinceramente Tô te batendo Na leste e até na norte Sabe por que que você é burro E cê nunca se assombra Minha rima é uma bomba E cê tirou o pino da sombra Não Eu não tirei o pino da sombra Até porque eu sou Shikamaru Da sombra O melhor amigo Vai vendo que na batalha Agora cê tá na encolha Eu sigo na sombra Igual o PK Coletando minhas folhas Coletando as folhas A sombra é seu melhor amigo Mas eu vou te explicar Por que que você tá fugindo A sombra era minha amiga E hoje a tarde tá linda assim Eu tive que passar nela Pra ela não passar de mim Pra ela não passar Pra acompanhar meus passos Agora eu vou rimando Eu faço esse capaço Sabe por que eu faço improvisado O som não tá batendo no piso A sombra foi exterminado Valeu pro terceiro round Tá hora, tá hora Mas é, só um MC vai passar Sete tão escolham com sabedoria E pra um só E com vontade Aê Barulho para as imagens De Zanini Da hora, da hora Diferentemente Barulho para as imagens De Yonggui Yonggui para a próxima fase Barulho aí pro Zanini Também aí Direto do Paraná Vem gente do Brasil inteiro Certo? Dá um salve Dá um salve Aê barulho pro Zanini Certo mano Encostei na quebrada dele Lá em Cascavel Lá tem rap pra caralho Tá ligado mano Aê um salve pra batalha da catedral Batalha do salão Certo? E um salve pro Zanini Também monstro mano Muito caro Pra ele aí Eu sou foda esse cara aqui Só rapidinho pra não tomar muito tempo Sou foda esse cara aqui Quando ele colou lá Eu só vi o cara por vídeo Certo? Hoje eu tô aqui Dividindo o palco com ele Na cidade dele Certo? Então o máximo respeito Pra chegar aí Zona Leste Tamo junto A hora aí Conexão mano Muito foda isso aqui Tem gente aqui Do Brasil inteiro Toda semana Tem MC De um lugar diferente No Instagram Você pita num salve Isso é muito louco Tá ligado? Tchau